Antes mesmo de gravar o primeiro vídeo deste canal, eu já imaginava, eu já sonhava com o dia de estar gravando o vídeo de hoje pra vocês. Esse é o vídeo que eu vou falar sobre o meu testemunho de como finalmente eu venci a timidez. Podia até não parecer, mas eu era completamente tímida. Eu tinha, assim, pavor de multidões, pavor de falar em público. Você podia me colocar pra fazer amizades num lugar completamente novo e eu farei isso com grande facilidade. Mas se fosse me colocar pra falar pra várias pessoas, assim, que elas todas parassem pra me ouvir, ali eu travava, o estômago embrulhava, minha garganta secava, as pernas já não existiam mais, estavam completamente paralisadas ali naquele lugar. Isso aconteceu em toda a minha infância, foi na adolescência e quando eu me converti isso piorou um pouco, porque eu sempre fui muito de estar envolvida com os ministérios da igreja. E vez ou outra eu precisava ir lá na frente, falar alguma coisa e dar um testemunho, dar uma saudação. Aquilo me travava, aquilo realmente me paralisava. Eu passei muito tempo pensando que aquilo fazia parte da minha personalidade, que quantas pessoas nós vemos que são introvertidas, mas o Senhor me mostrou que aquilo não fazia parte de mim, que não era uma vergonha qualquer. Na verdade aquilo estava me paralisando, não só na minha vida pessoal, mas principalmente no ministério que o Senhor tinha me entregado. E aquilo foi causando várias feridas dentro de mim, vários receios e cada vez mais aquela timidez, aquele medo me paralisava. E tudo se tornou ainda mais pesado quando eu comecei a namorar a Gabriel, que ele já era pastor e eu me cobrava, todas as pessoas também me cobravam, que eu tivesse uma atitude diferente, uma postura mais aberta. Muitas pessoas realmente me colocavam lá na frente do púlpito para poder fazer com que eu me desenvolvesse mais. Mas na verdade tudo aquilo só foi me fechando e fechando mais no casulo. E tudo aquilo passou a não ser mais uma timidez, mas na verdade começou a ser uma doença. Aquilo me fazia tão mal, me fazia tão mal, que muitas vezes eu baixava a cabeça para não ser notada. Muitas vezes eu ia, saía várias vezes na hora do culto para não ser percebida e chamada lá na frente. E eu não queria viver daquela forma, aquilo me aprisionava, aquilo me machucava. Mas como os processos da nossa vida, os processos pelos quais o Senhor quer que nós passemos, o Senhor falou comigo que queria que já estava na hora, já tinha chegado o momento que eu deveria me abrir para passar pelo processo de cura, para passar pelo processo de mudança, de transformação a respeito dessa timidez, a respeito dessa doença que eu tinha. E eu disse, Senhor, eu sei que vai ser difícil, mas eu estou aqui, eu aceito e recebo essa cura do Senhor. Então eu passei bastante tempo orando sobre isso, eu passei bastante tempo me comunicando com o Senhor a respeito do que me causou esse medo, eu perdoei o que precisava perdoar. Eu realmente me livrei de muitas coisas que estavam na minha mente, que na verdade eu nem sabia que aquilo estava acontecendo dentro de mim, mas o Senhor me mostrou. E tudo isso foi só o preparo do início do processo, digamos assim. O que acontece é que depois, quando o Senhor começou a iniciar essa mudança na minha vida, Ele me falou que queria que eu criasse um canal no YouTube. E eu fiquei, como assim, Senhor? Eu nem gosto de falar, nem gosto de estar na frente das pessoas, de ir a me expor dessa forma. Quantas pessoas, eu nem sei quem são, eu nem sei o que vão pensar. E o Senhor me falou de diversas formas, com várias pessoas diferentes, que eu deveria fazer isso, que isso seria o início do meu processo. E assim, em obediência ao Senhor, eu fiz o canal. E você vai ver que foi completamente sem pretensão. Até hoje eu não tenho câmera, até hoje eu não tenho uma edição maravilhosa. É extremamente limitado, mas quando o Senhor me mandou, eu realmente comecei. E fui com aquilo que o Senhor tinha me entregado nas mãos. E dentro desse processo, Ele falou, você vai começar a aceitar todos os desafios que eu colocar nas suas mãos. Comece a aceitar, porque é aí que eu vou começar a moldar e transformar a sua vida. E começaram assim, do nada, várias pessoas me chamando para falar em público. Seja na igreja, até em eventos fora da igreja, em aniversários, em chás de bebê. Foi assim, uma forma muito maluca de acontecer. Mas várias pessoas começaram a fazer isso. Aqueles grupos de pessoas que se reuniam, que muitas vezes eu não me sentia com voz o suficiente para falar mais alto. O Senhor começou a me dar voz, começou a me dar oportunidades, momentos de dividir, momentos de acrescentar nesses grupos também. E eu simplesmente fui só recebendo, só aceitando os desafios e cumprindo aquilo que o Senhor estava me capacitando para fazer. Ou seja, a cada nova tarefa, a cada novo desafio que o Senhor nos dá, Ele nos dá capacidade. Ele nos dá as ferramentas necessárias para que possamos cumprir aquilo. E eu vou te falar, a capacidade vem completamente do Senhor. Você nem imagina como eram os meus vídeos no começo. Eu lia várias vezes, eu fazia roteiros, eu tremia quando eu pensava nas pessoas que podiam estar assistindo. Eu quero te falar que aquela pessoa que o Senhor encontrou completamente temerosa, completamente fechada, um casulo de medo, de paralisia, Essa mesma pessoa, o Senhor transformou, tirou daquele meio de medo e começou a curar, começou a transformar. E pela graça do Senhor, hoje eu consigo fazer várias coisas que eu nem imaginava que eu conseguiria fazer. Hoje eu consigo pregar. Na verdade, eu amo pregar. Eu amo dar palestras, inclusive. É algo que realmente o Senhor me fez sentir como um chamado de Deus para a minha vida. E eu passei muito tempo da minha vida perdida no meu ministério, no meu chamado, porque eu fazia várias coisas, mas ao mesmo tempo eu não conseguia sentir 100%, como se eu não me identificasse completamente com aquele ministério. Mas o Senhor abriu os meus olhos e falou, você pode pregar. Você pode falar para multidões, porque você está sendo capacitada por mim. Você está tendo o Espírito Santo que vai falar através de você. Eu quero te falar que da mesma forma que o Senhor fez comigo, Ele quer fazer com você. Não necessariamente na sua timidez, talvez a timidez não seja o seu problema. Talvez seja algum outro motivo que tem te paralisado, que tem te deixado completamente fora daquilo que o Senhor quer que você viva. Mas eu posso te dizer com experiência, com autoridade sobre esse assunto, que você também pode vencer. Que o Senhor está completamente pronto para te ajudar, para segurar na tua mão e dizer que você vai conseguir. Não por si próprio, porque na verdade nós mesmos não conseguimos nada. Mas é pelo Senhor, é pelo que o Senhor dá, é a forma como o Senhor capacita-nos. Entende? Então nesse dia escolha passar pelo seu processo, escolha seguir o que o Senhor quer que você viva. Eu tenho certeza que as portas vão se abrir para você. E eu muitas vezes, como Moisés, eu falava, Senhor, eu não sei falar. Senhor, como eles vão me escutar? Eu não tenho voz para falar, eu não tenho jeito para falar. Disse, porém, Moisés ao Senhor, Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar. Nem no passado, nem agora que falaste a teu servo, não consigo falar bem. E disse o Senhor, quem deu boca ao homem, quem o fez surdo ou mudo, quem lhe concede vista ou torna cego, Não sou eu, o Senhor, agora, pois vai, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. E isso foi o chamado de Moisés para tirar o povo, para libertar o povo do Egito. Você tem ideia disso? Você tem ideia do tamanho da obra que o Senhor quer fazer na sua vida? Você tem ideia daquilo que o Senhor quer lhe usar para fazer? Quantas pessoas o Senhor quer salvar através da sua vida e do seu ministério? Então não se deixe paralisar, não deixe nada roubar aquilo que o Senhor tem para você. E viva exatamente a abundância que o Senhor tem para a sua vida. Eu espero muito que você tenha se identificado com esse vídeo, espero que o Senhor tenha falado algo para você. Eu tenho certeza que o Senhor me permitiu gravar esse vídeo neste momento da minha vida, e neste dia de hoje, justamente porque tem alguém que vai precisar ouvir, tem alguém que vai precisar ser tocado com essa mensagem. E que você seja muito abençoado. Espero, espero, antes de terminar esse vídeo, eu quero te falar uma coisa. Finalmente eu consegui me organizar, finalmente eu vou conseguir gravar mais vídeos para vocês. Então semanalmente vão ter vídeos aqui no YouTube, um ou dois por semana, eu ainda estou trabalhando sobre isso. Espero que dê dois, três, quatro, não sei quanto o Senhor quer que eu grave. Mas eu já tenho uma lista de vídeos que eu quero fazer para vocês. Só basta que o Senhor me dê a graça e o tempo que eu preciso para gravar. Mas conta comigo e vamos aqui interagir. Agradeço a todos vocês que têm me seguido, todos os comentários que eu tenho visto em todos os vídeos até hoje. Muito obrigada por todos que têm compartilhado comigo testemunhos. Eu estou aqui exatamente para isso, para cumprir o chamado de Senhor para a minha vida. E espero que ajude na sua também, tá bom? Um beijo e até a próxima. Deus abençoe você.